Música Amanhã vou dar um jeito de você saber de mim Não importa onde eu vou me encontrar É difícil aprender como viver sem ter você Não é fácil, mas eu vou te procurar Amanhã eu falo tudo, eu vou te abrir meu coração Se você me der ouvidos vai mudar de opinião Faça o que você quiser, diga o que você quiser Tudo bem, você tem toda a razão Amanhã eu não vou vacilar É todo meu amor que pede pra tentar Amanhã, quando o dia encontrar Entrego os pontos pra você voltar Música Amanhã peço desculpas Até por coisas que eu não fiz Abro mão do que você me fez passar Se você me der um tempo Pra poder me explicar Amanhã eu te convenço Amanhã eu falo tudo, eu vou te abrir meu coração Se você me der ouvidos vai mudar de opinião Faça o que você quiser, diga o que você quiser Tudo bem, você tem toda a razão Amanhã eu não vou vacilar É todo meu amor que pede pra tentar Amanhã, quando o dia encontrar Entrego os pontos pra você voltar Entrego os pontos pra você voltar Amanhã, eu não vou vacilar É todo meu amor que pede pra tentar Amanhã, quando o dia encontrar Entrego os pontos pra você voltar Música 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 Música